Minha medo pare de chorar O ideal não vem na cara Vou proteger-te de todo o mal Numa razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força para o carinho da vencer O amor de mim para sempre Numa razão pra chorar Por que o meu coração Você vai me deixar O meu amor contigo vai ser O meu coração Aonde quer me mudar Você vai se enfeitar Por que não pode ter o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as defesas nos separam Ninguém vai nos separar O meu coração Você vai se enfeitar O meu amor contigo vai ser Não vem se enfeitar Tentar me mostrar O que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Eu sei Pois quando diz Sem nos chamar Nos chamar é só É preciso voltar Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar Que o meu coração Eu sei Você vai se enfeitar Eu sou Que o meu amor Contigo Eu sei Eu sei Eu sei Do meu amor Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Fala sempre Vai contigo Sempre contigo Mas não deixa os sonhos É só deixar os sonhos Não deixa os sonhos É só deixar os sonhos Não deixa os sonhos